E a coluna Te Vejo na Quadra mostrou aqui no RJ os lances ensaiados na comunidade para o Carnaval 2008. Para encerrar a série de reportagens, as passistas do Salgueiro, sensualidade a serviço do samba. A quadra do Salgueiro está lotada, uma farra só. O palco, a frente da bateria, como recheio desse sanduíche, o público animado. Tudo vai esquentando, já é um show, mas o show mesmo ainda não começou. Camarim, vestiário, concentração, aeroporto, é cada uma. Alguns truques são infalíveis, batom para deixar todos com água na boca. São os últimos retoques desses corpos alegóricos, estátuas femininas, curvas que nem Niemeyer ousou. Uma bota essas sandálias impossíveis, plataformas para alturas de perna de pau. Mas essas são de um material bem mais especial. Um óleo para azeitar e dar brilho. Purpurina para aumentar, se é que é preciso, os chamarizes de tanta atração. Luz, pernas, ação. Lá vêm elas, vestidinhos mínimos para mostrar o máximo. Explode o coração na maior felicidade. Com certeza o famoso samba foi feito sob os efeitos, o impacto dessa visão. Mas e para elas, como é a primeira vez dessa ribalta? Na hora a gente fica com vergonha, né? Tem aquela insegurança inicial. Hoje em dia a gente tem aquele friozinho na barriga, mas é mais normal. Na hora assim que você vê as pessoas, a primeira vez que você está no palco, você fica em êxtase, sabe? As pessoas todo mundo te olhando, você é o centro das atenções, nossa, é bom demais. E se é para ser o centro da atenção, vai logo para o meio do salão. O casal de mestre e sala e porta-bandeira abre alas. Não dá bandeira, não mostra ciúme. Mas no ensaio, a hierarquia do desfile se subverte. Não vale quesito, não vale nota, não vale nada. No entanto, é a essência do samba. Na avenida, no palco, na quadra, uma boa partida de escola de samba, faz qualquer um ganhar o rebolado. São figuras coloridas em preto e branco. O amulata como perfeita mistura das duas cores. Admiradas, cobiçadas. O que é melhor? A avenida e a telinha para milhares e milhões? Ou a quadra, apenas com centenas? Aqui o calor é bem mais próximo, é mais humano. Então as pessoas estão muito perto da gente. Todo mundo junto, é chegando para tirar foto, é agarrando, é beijando, é abraçando. Então é mais gostoso, é mais calor humano. E todo mundo azarando vocês, imagina. É, né? Faz parte. Faz arte. Mulatas assanhadas, tirando o sossego da gente, lá nas alturas do imaginário, que nos incontáveis centímetros dos saltos. O fascista completo só é fascista com salto. Salto alto, mas sem ser mascarada, né? Com certeza. E aí E aí E aí E aí